No bom dia de manhã pessoal Ora bem, decidi fazer aqui um vídeo a falar da situação das contas brasileiras ou seja, as contas Betfair no Brasil Epá, decidi dizer aqui qualquer coisa sobre isso porque já está a começar a haver aqui muita polêmica, digamos assim e tentativas de, isto em táspia, de posts no meu grupo do Face também falarem nisso de uma forma que eu não gosto e que peço precisamente para falar em privado portanto com tal decidi então fazer aqui um pequeno vídeo é assim, em relação aos nossos colegas brasileiros porque também temos alguns no grupo Trade Fair e com muito gosto em relação aos nossos colegas brasileiros só vos tenho a dizer uma coisa vocês estão bem, vocês têm formas, vários métodos de depósito e levantamento a funcionarem, portanto, seja o banco, seja o AstroPay seja o EntroPay, é que eu não sei se funciona ou se não enfim, vocês têm as vossas soluções isto, e há aqui mais uma pronúncia eu estou a falar nisto não é bem com conhecimento de causa isto é informação que colegas brasileiros me passaram que eu não faça mais com a ideia dessas coisas isto é assim aquilo que eu vos quero alertar em primeiro lugar é vocês não vão precisar de cancelar nenhuma conta vocês não vão precisar de criar contas novas em dólares e muito menos quem quiser fazer contas novas não tem que fazer exclusivamente através do link de esta ou daquela pessoa isto é já uma coisa que eu tenho que dizer porque aí são pessoas que se intitulam como traders mas isso para mim não são traders são pessoas são oportunistas são pessoas sem escrúpulos que andam aí a causar o pânico tanto em vídeos como em posts no Face a dizerem precisamente isso que os brasileiros terão que cancelar as contas abrirem contas novas em dólares mas tem que ser através do link desse amigo ou desses amigos que é para terem acesso a determinados bónus isso é mentira porque é assim na criação de uma conta nova seja na Betfair em qualquer casa de apostas a casa oferece sempre um bónus boas-vindas portanto não tem que ser através do link de ninguém e são oportunistas que querem e é através dos seus ligues de afiliados começarem a ganhar dinheiro dessas novas contas a contar inclusive é contar que os novos membros ou essas novas contas que percam dinheiro porque eles a ganharem dinheiro com o programa de afiliados é quando se perde dinheiro aí é que eles ganham isso é outro assunto enfim portanto isso não é preciso a informação que eu tive e que eu pedi a colegas brasileiros para se informarem para eu estar dentro do assunto é que vocês podem usar as contas em reais normalmente isso não há problema absolutamente nenhum quem quiser utilizar o AstroPay acho que é o AstroPay quem quiser usar o AstroPay é que tem que ter a conta em dólares agora não tem que encerrar a atual conta a única coisa que tem que fazer é zerar a conta que é como os nossos amigos brasileiros dizem zerar ou seja levantar todo o dinheiro todo da conta portanto levanta o dinheiro todo da conta e a seguir quando já não tiverem lá dinheiro na conta podem levantar até dia 28 de março podem levantar para a portanto para a Netlar com passo de crilo depois de levantar a linha toda da conta vão ao set da Betfair e pedem para fazerem a alteração da divisa portanto a alteração da moeda para dólares pronto isto pelo que eu percebi é só para quem quer usar o AstroPay em que o AstroPay exige que a moeda seja em dólares foi o que eu percebi posso estar enganado seja como for se não quiserem usar o AstroPay ou se não houver esta obrigatoriedade epá e se quiserem entretanto alterar a divisa é feito assim portanto não tem que ser feito não tem que encerrar contas nem tem que ser através de links de ninguém principalmente desses amigos que querem as comissões dos programas de afiliados portanto esta é já a primeira amigos brasileiros abram os olhos que eu vejo e agora em dizer amigos não isto são pessoas sem escrúpulos pronto vejo muitos brasileiros a venderem curso a quererem vender este tipo este tipo de situações não estão a vender nada mas querem ganhar dinheiro à vossa conta enganando-vos com este tipo de e aproveitando-se deste tipo de situações epá não façam isso portanto esta informação que têm que ter querem mudar de moeda é limpar a conta e entretanto vão ao set da Betfair e dizem indicam que querem mudar então a conta para dólares eles fazem isso na hora penso eu que seja na hora porque isso há de ser algo muito simples de fazer outra questão aqui neste vídeo que eu já estava a contar com isso é os portugueses alguns que tinham contas ilegais e agora têm mandado a mandar mensagens ah o que é que eu faço e o que é que eu não faço meus amigos o que é que fazem eu não sei já noutros vídeos anteriores eu tinha dito para não fazerem isso para não adquirirem essas contas portanto agora olha não sei o que é que fazem às contas nem ao dinheiro não sei não quer saber claro que eu estou sempre disposto a ajudar quem quiser em privado falo comigo e digo em privado para a pessoa não se expor nem a pessoa se expor nem eu também me estar a expor com informações que possam às vezes estar a prejudicar a OB portanto como tal é tudo falado em privado não é imposto como já tentaram fazer imposto sobre isso portanto em primeiro lugar não tivessem feito essas contas em segundo lugar na prática não tem nada a ver com isso embora estou sempre disposto para ajudar enfim agora a nível de alternativas para essas pessoas mais uma vez eu vou repetir aquilo que disse quando foi o boom das contas brasileiras vou dizer exatamente aquilo que eu disse não se ponham a adquirir contas no Facebook ponto não façam isso isso é ilegal é ilegal e um dia vai correr mal de uma forma ou de outra um dia vai correr mal pronto espero que pelo menos assim com este vídeo amigos brasileiros ficaram um pouco mais esclarecidos amigos portugueses tem que se aguentar que tal e qual como eu já referi eu acho que sim já referi noutros vídeos que o verdadeiro trader que a verdadeira pessoa ganha nem com a Betfair ou emigrou ou resolveu o seu assunto pronto é simples resolveram houve quem fosse para a Inglaterra trataram de documentações trataram de tudo fizeram alterações de morada e depois voltaram para Portugal e voltaram para a Inglaterra enfim mas resolveram as coisas portanto quem anda aí no Face em pânico são pessoas que realmente não ganham nem a Betfair simples portanto olhem só o espelho e decidam muitos de vocês se calhar o ideal é pararem com isso porque andam a perder tempo por vezes dinheiro mas necessariamente pensem bem nisso dá pessoal espero que tenham gostado estejam atentos vê se faço mais vídeos tenham dado com vontade e apareçam então tanto no grupo do Face como no TS o TS tem dado um bocadinho humor vê se apareçam eu sei que esta fase é complicada a Liga dos Campeões e tal não há muitos jogos mas vê se apareçam se aparecem que aquilo tem estado a funcionar muito bem bom ambiente e muitos carinhos que nós temos tido ali que é também muito importante pessoal espero que tenham gostado muitos carinhos e bons ganhos que é tchau